I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to cry Oi gente! Tô de volta. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Não, primeiro eu quero saber como é que vocês estão, né? Porque faz muito tempo que a gente não se fala que, o que, umas duas semanas que eu desapareci. Bom, enfim. Tudo bem aí? Aqui tá tudo bem. Agora, né? Porque lembra que eu falei que eu tinha um casamento pra ir? Que eu até mostrei, eu gravei o vídeo mostrando a roupa que eu ia usar e tal. Bom, então, gente. Tinha gravado todo um vídeo que eu fui lá no casamento. Aliás, vou deixar umas imagens pra vocês aí. Eu tava me achando simplesmente maravilhosa. Eu comprei uma sandália nova. Aí, sabe? Eu tava estampada, combinando com aquele cenário. Eu tava me achando maravilhosa. Nossa, minha autoestima tava... Bom, enfim. Aí, fui lá no casamento. Tinha feito o vlog e tal. Isso foi no sábado. No... Na terça-feira, eu comecei a ficar esquisita, sabe? Meio pra baixo, assim. E aí, na terça-noite, no final da tarde, eu tava saindo do treino. A minha voz começou a ficar estranha. Ela ainda tá. Começou a ficar esquisita. E aí, eu já comecei a ficar bem pra baixo. Na quarta, gente, eu acordei acabada. Olha, fazia muito, muito tempo que eu não ficava desse jeito. Fazia mais de 10 anos que eu não ficava derrubada. E vocês sabem, eu cuido da minha alimentação. Cuido da minha saúde, né? Pra minha imunidade ficar forte. Mas adivinha? Era Covid. Eu peguei Covid e eu acho que foi no casamento. E o que aconteceu? Eu não consegui editar o vídeo do casamento pra vocês aqui. Porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei, ó, com dor no corpo. Parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu fiquei com dor de cabeça. Eu fiquei com tontura. Aí, depois, eu fiquei com muita dor de garganta. Muita, muita, assim, sabe? De chorar. Nada descia. Tosse. E aí, eu passei numa consulta online. Fiz o exame no laboratório e deu positivo. E o Júlio também. Aí, bom, eu não consegui fazer nada. Eu fiquei sete dias na cama. Agora que eu tô voltando. Tô gravando aqui vlog. Porque várias coisas, assim, diferentes eu tô sentindo, sabe? Tô sentindo muito cansaço. Muito cansaço mesmo. Eu não voltei a treinar ainda. Hoje é sexta. Eu vou voltar na segunda-feira. Sinto também muita, assim, um desgaste mental, sabe? Uma dificuldade de me concentrar nas coisas. Enfim. Aí, eu já marquei cardiologista. Eu vou passar semana que vem na minha psiquiatra. Porque eu vi que, às vezes, esses sintomas pós-Covid afetam muito quem é neuropsiquiátrico. Porque vocês sabem, eu tenho transtorno de ansiedade, tenho TDAH, tomo remédio, enfim. Bom, aí eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo voltar, né? Porque eu tava só deitada na cama todo esse tempo. E, enfim, estou de volta. Contei já a fofoca inicial. E agora eu vou mostrando pra vocês como que vai ser meu dia. Eu vou no mercado daqui a pouco. Porque eu tô pensando em fazer hoje guacamole. Ai, eu fiz um dia, ficou tão bom. Não lembro se eu mostrei aqui. Nossa, ficou muito bom. Aí, eu tô com vontade de fazer. Emprende esse boné. Ficou um monte de cabelo. E aí, também preciso comprar umas coisinhas, né? Pra semana que vem e tal. Voltar com uma alimentação equilibradinha, né? E tal. Mas, antes de sair, eu vou passear com elas. Porque, se não, nossa, elas ficam loucas. E elas ficaram vários dias sem poder passear. Porque a gente não podia sair de casa. Então, agora eu tô tirando o atraso. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me, and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Cheguei aqui no mercado E aí eu percebi que eu não fiz lista E aí fica caótico Então, eu vou escrever mais ou menos algumas coisas Porque eu fui no mercado já essa semana Mas tem coisas que não tinham lá no mercado Tipo, romos, aveia E aí eu vou pegar aqui Mas eu preciso anotar, senão vai ser caótico E aí Cheguei em casa Cheguei em casa agora E aí a gente tá tirando as coisas da sacola Gente, não, né? Eu Ai, meu Deus do céu Como ele ajuda Ó, aí Peguei o abacate pra gente fazer guacamole hoje Peguei algumas coisas pra comer na semana Jalvagem Pode pôr, viu? O Doritos O Júlio vai comer com guacamole Eu vou fazer um Doritos sem glúten Aí peguei uma bananinha da terra Pra fazer uma farofinha amanhã Ó Várias coisas já pra semana também Aveia Tentando voltar ao normal, né? Porque eu tava comendo só pão Mas agora eu tenho que voltar com a alimentação boa de novo Ai, olha aí o que eu comprei, ó Eu comprei um abacaxi Tava na promoção R$3,99 A unidade Agora já tô pronta aqui pra almoçar Vou mostrar o que que O que que eu fiz essa semana Só tem pra hoje E é bom porque aí a noite a gente faz a guacamole Faz umas fritas Mas eu vou mostrar Porque às vezes Dá uma ideia pra você que tá aí vendo Ai, o que que eu como? O que que eu faço pra comer? Eu amo ver o que os outros estão comendo Pra eu ter ideias Porque olha Ficar pensando no que vai cozinhar Nossa, é muito chato isso Pera aí que eu vou mostrar Ó lá, ó Um alface Normal, simples Um brócolis Aí aqui, ó É um fricassê De grão de bico Na verdade eu aprendi a fazer o fricassê de palmito Mas aí eu resolvi dessa vez fazer de grão de bico Ficou ótimo Eu vou colocar o link da receita aqui na descrição Aí um arrozinho normal Não é integral E umas fritas Que eu exagerei na quantidade, né? Mas tudo bem E uma coquinha zero que eu amo E o Júlio ali fez uma gororoba, hein, vida? Eu almocei Aí eu fiquei lá no sofá Tipo, jiboiando E aí agora eu tomei um banhão Ai, pera aí Opa, deixa eu ajeitar Tomei um banhão E eu tô com muito cansaço Sabe? Aquela Que eu falei o cansaço pós-covid Aquele que dá Você fica É uma fadiga, sabe? Uma coisa E eu tô tendo isso Aí eu fico até me perguntando às vezes Se a idade também Piora a situação Ai, gente Porque Quarenta, né? Não sei Eu fui uma vez no ortopedista Pra ver um negócio das minhas costas, né? Que eu dei um Um mau jeito treinando Aí ele falou Não, tá tudo normal Tem um desgaste aqui na coluna E eu falei Meu Deus Um desgaste? Ele Não, não É normal É da idade Eu falei Ai, gente Da idade Tipo, eu nunca tinha ouvido isso É da idade, sabe? Ai, agora eu tenho ouvido bastante isso E uma coisa que eu notei também É minha pele tá muito ressecada Muito mesmo E o meu cabelo Eu percebi que ressecou Falam que tem queda de cabelo, né? Do pós-covid Eu não tô sentindo Eu tô sentindo a minha pele seca pra caramba E o meu cabelo E não tava assim E eu tô bebendo bastante água Não sei se tem a ver Ou se não tem nada a ver Enfim Ai, vou me arrumar Pra continuar fazendo o que eu preciso fazer E, gente Tem que tirar força de não sei aonde Porque, olha Eu tô tomando, ó, gente Creatina Porque Deixa eu mostrar aqui Pra ajudar na Pra me ajudar na recuperação muscular Porque ajuda nessa fadiga que eu tô tendo Inclusive, vários médicos estão recomendando Os pacientes depois do covid Tomar A creatina Pra recuperação muscular E aí, o que acontece? Você vai comprar Tá tudo esgotado Ó Coloco aqui Coloco dois scoopzinhos desse aqui Tá no final Aí ele fica tudo empedrado O Júlio já tomava, né? Por causa do treino e tal Mas eu não tomava Então, agora, começarei Ai, precisa de uma colher aqui Ó Um pouquinho de água Só pra Cobrir Tem gosto de nada Isso, viu, gente? Ó Vou fazer um cafezinho aqui pra mim Eu comprei esse aqui Que tava na Uma vez na promoção, né? Sabe aquela prateleira De promoção que tem no mercado? Então Tava lá Aí eu peguei Aí eu vi que ele meio que já venceu Mas, gente Besteira, né? Seis meses, eu acho Mais dura E eu tô tomando Ó Continua bom Ai, eu não vou jogar fora, não Olha Que bom Olha aí a TDH Eu pus aqui o café Só que eu esqueci de ligar o fogão Não ia ficar Fervendo um cago E eu falando Gente, mas não tava fervendo Óbvio, né, querida? Não coloquei pra não ferver Agora eu tô aqui na sala Nem subi pro escritório Tô no computador Tô fazendo umas anotações Porque eu quero Deixa eu pôr aqui Eu quero ajustar algumas coisas no canal, né? Então definir melhor os assuntos que eu quero falar Quero mudar a foto de perfil Quando entrar esse vídeo a foto já vai ser outra Quero mudar lá aquela parte sobre Sabe? Que fala Enfim Quero ajustar o meu conteúdo aqui do canal E também do Instagram Porque esses dias que eu fiquei Parada Eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Coisas que Sobre o que eu quero falar Pra quem eu quero falar E eu acho que é importante Definir essas coisas Então eu tô fazendo isso Espero que entre hoje e amanhã Eu já consiga resolver Porque ó Se não Aí tá martelando a minha cabeça Muito antes de eu ficar doente De ficar parada Mas Ficar parada Deitada numa cama Me forçou a pensar melhor sobre isso Então Vou ficar aqui agora Essa parte da tarde Resolvendo essas coisas Parei agora de fazer as coisas no computador Nossa Que coisa maravilhosa Gente Isso aqui é um saco De saco Mas olha a quantidade que tem Eu acho que eu preciso dobrar, né? Bom Consegui fazer algumas coisas que eu precisava no computador Nossa Fiquei horas e horas Aí agora ó Fiz um chazinho pra mim De camomila E vou comer esse bolo aqui que eu fiz Eu coloquei o link da receita Lá no Instagram Mas deixa eu pensar se eu lembro de onde eu peguei a receita Se eu lembrar de onde eu peguei a receita Eu deixo aqui na descrição o link Olha só Bom Esse aqui é um bolo que eu tentei fazer E vocês podem ver que cagou tudo, né? Era pra Ó Era pra ser de cenoura E o Júlio comeu inteiro Vocês acreditam? E aí esse é o de maçã Que era redondo Que também Júlio detonou Mas olha que bonito que fica E ele é sem glúten e sem lactose E estava eu aqui pegando meu chazinho Vem vida falar do problema aqui E aí eu mostrei o abacate pro Júlio que eu comprei Só que ele falou Que não dá Que esse abacate tá muito duro Só que não tinha abacate tipo mega mole Lá no mercado E eu também não sei escolher abacate, né? Quem que sabe escolher abacate? Mas é só apertar Mas não tinha mole Aí que tá Aí tá aqui Não tá mole Aí ele falou Não dá pra fazer Então Mas se era pra usar No mesmo dia Se não tivesse mole Ele não tá Gente Só que E o plano É que a guacamole Com o Doritos Que eu ia fazer Era o jantar E agora? Nossa, é essa chuva Tá chovendo E agora? Vou jantar o que, gente? Vai pedir comida, hein? E aí Tenta fazer amanhã Sem ovo Ah não, ovo não O Júlio quer que eu vá atrás amanhã Porque ele é O médico ainda não liberou ele pra sair, né? Do Eita Por causa do Covid Eu já posso sair Eu não transfiro Eu não passo nada pra ninguém Mas ele ainda não pode Então eu que tenho que resolver Vou ter que ir atrás de um abacate Olha, tem umas coisas Que eu não consigo explicar Eu tava aqui falando Nossa, quando chegar o nosso jantar Eu vou gravar pro Vou gravar no vlog Vou colocar o que a gente comeu, né? Já que a gente não conseguiu fazer a Guacamole Que eu acho que eu vou fazer amanhã Mas aí eu vou continuar gravando o vlog Aí chegou A comida Quem disse Que eu lembrei De mostrar Eu vou mostrar do Júlio, ó Aí, ó O Júlio pegou uma pizza De metade Calabresa, isso? Toscana E metade bacon, né? Bacon E eu Comi um japonês Que eu esqueci completamente de mostrar Mas era um Uramaki E aí eu peço Sem o cream cheese Vem só o salmão E o arroz Gente, eu não sei Tem umas coisas que apagam Da minha mente, sabe? Bom, mas Enfim Tô passando Tô registrando Pelo menos a pizza Deu tempo de eu mostrar Nossa, gente Hoje A minha fadiga Que eu falei pra vocês Tá, tipo assim, ó Que eu não consegui fazer nada ainda Eu arrumei a cama Né? Ó Aí eu tomei o banho Tomei café E só Agora eu quero ver Se eu vou lá Comprar o abacate Pra Pra fazer a guacamole Hoje Mas ontem Eu achei que tava melhor Sabe? Que eu fiquei um pouquinho Só com fadigada Mas eu consegui fazer as coisas Hoje Tô derrubada Mas eu quero mostrar Uma coisa aqui pra vocês É Que eu falei ontem Que A minha pele Tava bem ressecada Eu quero mostrar o creme Que eu uso O hidratante Que eu acho Nossa Ótimo Pra Aliás Acabou Mas eu já quero aproveitar Pra dar uma dica também Olha aqui, ó Eu uso Eu gosto muito do CeraVe Ó Só que Só que Ele acabou Que ele é muito bom Pra Quando a pele Tá muito ressecada Ele realmente hidrata De verdade Não é só propaganda E aí Que que eu faço Quando tá acabando Eu corto a embalagem Tá vendo? Porque geralmente Aqui dentro Fica muito embalagem Muito produto E olha aqui, ó Tá vendo como tem? É que é branco no branco Fica mais difícil Mas ainda tem um pouquinho De produto Então aí dá pra usar Porque às vezes a gente joga fora E ó Cheinho de produto Essa dica é muito boa Eu faço também Com Protetor térmico Enfim Tudo que tem Esse tipo de embalagem Eu vou deixar até O link desse hidratante aqui Na descrição Porque realmente Vale muito a pena Comprar ele, viu? Meu Deus A minha cara tá péssima Olha isso, gente Vou dar um jeito depois Bom Tirei forças Do meu âmago E fui lá comprar Comprei o abacate, ó Comprei Ele tá bem Não sei se dá pra ver Mas ele tá bem macio Então Hoje vai rolar Guacamole E comprei também Milho Que eu amo Milho E olha que bonito Que tava Então Comprei E agora Eu vou dar uma descansada Eu sei que eu já Olha, eu descansei de manhã Aí eu fui Comprar o abacate Agora eu tenho que descansar Pra conseguir almoçar E assim vai Uma seguidora minha Lá do Instagram Falou que ela ficou Cinco meses Com esse cansaço Gente Eu não sei Eu vou ter que Começar a organizar A minha vida Já pensando Que talvez Naquele dia Eu não vou conseguir Fazer nada Porque hoje Eu tinha várias Programações Já não vou conseguir Então Bom, mas enfim Guacamole vai sair Hoje E vou fazer o Doritos Também Vou começar Já a fazer o Doritos Ó Já separei as coisas Que vai fubá Farinha de aveia Aí páprica picante E Aqui pimenta Sal Vou fazer aqui E aí eu vou gravar Lá pro meu Instagram Se der certo Eu posto um Reels lá Se você não me segue Ainda Ó Arroba Tá Montiel Já tô fazendo O Doritos Vou mostrar pra vocês Já já Quando a primeira leva Vai sair do forno E Vou fazer Agora Um Meu Deus Guacamole Guacamole E aí vamos começar Com o Mise en place O que que é o Mise en place É a gente Deixar tudo picado Então eu vou picar A cebola O tomate Deixar tudo prontinho Pra aí depois A gente só Misturar Tá Só ver quem que vai picar Vai ser ela mesmo Só eu que vou picar Pega as coisas Então assistente Vou fazer tudo Meio a olho Como eu fiz Da última vez E deu certo Vai cebola roxa Deixa eu mostrar aqui A quantidade Depende Da quantidade De abacate Peguei aqui Não sei se Eu vou fazer Acho que só metade Coentro Coentro E Cadê o tomate? Tomate Peraí Ai limão Pega ali Vida Tomate E o Coentro Ó É muito pouco Muito É só tipo assim Pum Porque Teve uma vez que a gente fez E a gente exagerou Né vida? Ficou muito Muito forte Então Não Vai Limão E ai Eu gosto de colocar um pouquinho Esse molho de alho Que da última vez que eu coloquei Falei Ah quer saber? Vou pôr Gente Ficou uma delícia E o abacate Lógico Mas vamos fazer Misamplase Vamos picar tudo primeiro Olha aqui Saiu a primeira fornada Esse branquinho Um salzinho Que eu joguei Que eu achei que ficou meio sem sal Mas ficou uma delícia Ela fica bem crocante Uma tortilha Igual um Doritos E ai Vou mostrar pra vocês O Misamplase Como ficou É assim Eu deixo cortado A cebola O coentro Pode ver que é bem pouquinho E o tomate E agora eu vou fazer aqui Nesse bom E ai eu esqueci de falar Que eu coloco também Azeite Vamos fazer aqui agora Tirei da geladeira Agora vou colocar num potinho Pra gente poder jantar E olha como ele fica igualzinho Ele não escurece Porque ficou o caroço dentro Mas agora eu vou deixar sem caroço Aqui dentro Até porque nem cabe aqui Olha como ficou nosso jantar Fritas Guacamole Esse aqui é o Doritos do Julio Esse aqui é meu Doritos Olha quase igual Quase Mas daqui a pouco você fica fazendo igual Porque sai É Mas o sabor não é muito igual Viu gente E esse aqui é um molhinho Que é aquele molho Que vai no Big Mac Que eu coloco A gente acabou a maionese E eu coloquei pra gente Dar uma chuchada Na batata Aqui Agora eu vou provar Pra ver se ficou bom Peguei um Doritos Passando o Guacamole Vamos ver Calma gente Ficou muito bom Bom demais Olha Hum Ô gente Agora eu vou comer Essas delícias Aqui ó A batata Hum Ficou bom com esse molho de Big A batata Nossa Batata sem sal Tá sem sal Gente Que jantarzinho top Uma delícia Dá um pouco de trabalho pra fazer? Dá Tem que fazer a Guacamole Fazer o Doritos Mas vale muito a pena Um jantar assim Delicioso E agora vocês vão me dar licença Que eu vou jantar Comer essa comida deliciosa E também Eu acho que esse vlog Aí já vai ficar imenso Porque era pra ter terminado ontem E acabei terminando hoje Mas enfim Eu espero você No próximo vídeo Hein Não deixa de se inscrever Aqui no meu canal E dá aquele like Hein Um beijo E muito obrigada Pra você que ficou comigo Até o final Hein Tchau tchau